Hoje temos uma história de terror que fará você pensar duas vezes antes de ficar na escola depois do horário. Imagine um antigo prédio de tijolos vermelhos, corredores estreitos e salas de aula empoeiradas que escondem segredos sombrios. Foi exatamente nesse cenário que meus amigos e eu decidimos explorar uma sala trancada no porão, acreditando que seria apenas uma aventura inocente. Mal sabíamos que aquela noite se tornaria um pesadelo que jamais esqueceríamos. Prepare-se para sentir o frio na espinha e descobrir o que realmente se esconde nas sombras da nossa escola. Você está pronto? Era o meu último ano do ensino médio e todos estavam animados com a formatura que se aproximava. Minha escola era um antigo prédio de tijolos vermelhos com corredores estreitos e salas de aula empoeiradas. Tudo começou numa sexta-feira à noite, quando alguns amigos e eu decidimos ficar na escola depois do horário para fazer uma exploração. Esperamos até que o zelador terminasse sua ronda e fechasse a escola. Escondidos no banheiro, aguardamos em silêncio até que todos saíssem. Quando o silêncio tomou conta do prédio, saímos de nosso esconderijo, segurando lanternas e tentando não fazer barulho. Descemos os corredores escuros, nossos passos ecoando nas paredes. A escola à noite era muito diferente de como a conhecíamos. As sombras pareciam dançar nas paredes e o ar estava pesado e frio. — Tem certeza que quer fazer isso? — sussurrou Marcos, tentando esconder sua apreensão. — Claro — respondi, tentando soar corajoso. Seguimos por uma porta e começamos a descer as escadas. Quanto mais desciamos, mais o ar ficava denso e gelado. Quando chegamos ao porão, encontramos a sala. Parecia um depósito, com antigas carteiras escolares empilhadas e caixas empoeiradas. No entanto, algo chamou nossa atenção. Havia uma porta menor na sala, parcialmente escondida atrás de uma pilha de caixas. Estava entreaberta. Nos entreolhamos e decidimos investigar. Abrimos a porta e entramos em um corredor estreito e escuro. Nossas lanternas iluminavam apenas alguns metros à frente, mas podíamos ver que o corredor terminava em outra sala. Quando chegamos mais perto, ouvimos um barulho estranho, como passos arrastados. Sentimos um calafrio ao perceber que não estávamos sozinhos. Uma figura indistinta apareceu na penumbra, alta e esquelética, com olhos fundos e sem expressão. Tentamos voltar, mas a porta atrás de nós se fechou com um estrondo. Estávamos presos com aquela coisa. A figura começou a se aproximar lentamente, sussurrando algo que não conseguíamos entender. Em pânico, tentamos encontrar outra saída. Marcos conseguiu forçar uma janela enferrujada e, um por um, começamos a sair. Fui o último a sair, mas antes que pudesse pular, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Olhei para trás e vi o rosto pálido e vazio da figura. Senti uma onda de pavor me invadir, mas consegui me soltar e pular pela janela. Correndo como nunca, chegamos ao portão da escola e só paramos quando estávamos bem longe. Contamos o que aconteceu para nossos pais e professores, mas ninguém acreditou em nós. A escola nunca teve relatos oficiais de atividades paranormais, mas todos sabíamos a verdade. Nos dias seguintes, evitamos falar sobre o ocorrido, mas sempre que passávamos pelos corredores da escola, não podíamos deixar de sentir um arrepio. Até hoje, quando me reúno com aqueles amigos, às vezes falamos sobre aquela noite e nos perguntamos o que realmente vimos. Mas uma coisa é certa, nunca mais ficamos na escola depois do anoitecer. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários se você conhece alguma lenda ou história de terror da sua região. Adoramos ler o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Cuidem-se e tenham bons sonhos. Isso se conseguirem dormir. Esse vídeo foi uma produção SAID.